Olha, e nesta terça-feira os patrões devem pagar a primeira parcela do 13º salário. É um dinheiro extra que vai ajudar a muita gente. A maioria vai pagar contas mesmo, né? Confira agora na reportagem de Marina Buffon. Algumas sacolas podem até estar cheias, mas a primeira parcela do 13º parece estar sendo direcionada para uma coisa só. Presentinho ou uma continha, mas a gente está pensando mais na continha. Contas. Muitas contas. Muitas contas. Paga a conta com certeza. O abono que vem para nós é só para pagar as continhas atrasadas e esperar chegar o Natal e passar o ano com ele, fazer uma festinha de nada e só isso. É a vida do brasileiro esses dias, né? Paga a conta. O pessoal aqui do centro de Sorocaba elegeu as contas como principal destino do dinheiro do 13º. E os especialistas orientam exatamente para isso. É preciso ter cuidado com essa graninha que cai na conta no final do ano. Para esse ano é esperado aí um valor de 500 a 600 milhões, né? Na economia. Isso representa em torno de 1,5 a 2% do PIB, né? Do município. E acho que a expectativa é positiva de uma inserção de dinheiro aí, né? Boa parte disso também vai, né? Para poder fazer acerto aí, pagar as suas dívidas, né? Este bar está torcendo por outra coisa. Ele espera que o pessoal separe uma graninha para vir aqui. Parte desse dinheiro as pessoas usam para pagar dívidas, acho que as principais, mas outras para se divertir mesmo, gastar com presente. E a gente está muito empolgado com esse final de ano, porque as pessoas também ficaram um bom tempo presas. Eu sinto um desejo grande das pessoas em sair, em poder se divertir e até, de certo modo, se reunir novamente com amigos. Aliás, aqui tem uma história curiosa. Durante a pandemia, o dono precisou demitir grande parte da equipe. Mas agora, com a alta demanda, muitos foram recontratados. Hoje a gente emprega 30% mais pessoas do que antes da pandemia. É o caso de Raul, gerente do bar. Trabalhei de transporte de passageiros por um tempo. E depois que a gente conseguiu permissão, né? Para poder trabalhar com indicativos, né? De entrega. Aí eu fiquei dando suporte no delivery. Por um tempo, até a gente ter permissão para poder reabrir ao atendimento presencial. Ele está feliz que recuperou o emprego. E assim como a maioria dos sorocabanos entrevistados, o 13º já tem destino certo. Eu tenho umas continhas para pagar, então eu vou utilizar para pagar a conta.